Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia, e hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas sobre o produto chamado Lift Detox Caps, e algumas perguntas que chegaram até mim. Então eu vou responder. Porém, se as informações que eu passar aqui não seja suficiente, você pode pegar mais informações no site oficial do fabricante do produto. E para ajudar vocês a encontrar, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue ter mais informações, você vai ver depoimentos, fotos de antes e, depois, e outras informações, tais como onde comprar. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu quero dar um alerta sobre esse produto, então vamos entender o que é o Lift Detox Caps. O Lift Detox Caps, é um produto 100% natural. O melhor do mercado que vai ajudar você a perder peso muito mais rápido do que dietas tradicionais. E você, tá cansado de ganhar peso, e aí perder, e ganhar, e perder, e fica nesse efeito sanfona, que é o que as dietas tradicionais geralmente fazem conosco. Esse produto, é perfeito para você, porque ele, é natural. Então ele não vai prejudicar sua saúde, ele não vai prejudicar nada no teu corpo, no teu organismo. Ok, como que ele vai te ajudar a perder peso? Você vai ter mais saciedade durante o dia, e aí conforme você vai comendo pequenas porções, ele já te sacia, o que vai fazer com que você coma menos. E o que é bem legal, é que o Lift Detox Caps, tira aquela vontade gigante de comer doce, então você vai ingerir muito menos doce, e ele também reduz o estresse, e a ansiedade. Quando estamos ansiosos nós comemos muito, mais do que devemos, então ele reduz a ansiedade que vai ajudar também, a comermos menos, e perder peso mais rápido. Dentro dessa fórmula poderosa desse suplemento emagrecedor, nós temos incríveis ingredientes naturais que eu vou citar alguns aqui, como quitosana, spirulina, guaraná. Mas temos que ter cuidado, as pessoas que são alérgicas a crustáceos, não devem ingerir esse produto, porque a quitosana que é um dos ingredientes, vem de um crustáceo. Então apenas pessoas que são alérgicas a crustáceos, não devem ingerir, o restante não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, você pode tomar tranquilamente. Uma pergunta que fazem muito é, Cláudia por quanto tempo eu tenho que tomar o Lift Detox Caps? O fabricante diz que você deve tomar por pelo menos 3 meses, falo por experiência própria, em 3 meses eu consegui ter resultados e bons resultados, e resultados duradouros, que é o que o fabricante quer. Ele quer que você veja o resultado, que você tenha resultados duradouros também, então a indicação é pelo menos 3 meses. Mas se você quer perder mais peso, você pode tomar o tratamento completo. Quando adquirir o produto, você vai receber um potinho com 60 cápsulas, e você deve tomar duas cápsulas por dia, uma antes do almoço e outra antes da janta. De preferência com bastante água, porque a água ajuda o organismo a absorver tudo que tem dentro da fórmula. O fabricante dá também uma garantia. É bem legal lembrando que, durante 30 dias se você experimentar o Lift Detox Caps, e você não vê resultado nenhum, você pode pedir seu dinheiro de volta. Porém, vamos lembrar, que é um tratamento, não é uma fórmula mágica, não vai acontecer da noite para o dia, precisa fazer o tratamento de forma correta. Tomar um dia sim, dois não, não vai resolver. Tem que fazer tratamento certinho, todos os dias antes do almoço, antes da janta. Agora o alerta que eu quero dar para você. O produto só pode ser comprado no site oficial do fabricante do produto. Ele não é vendido em farmácias, não é vendido em casas de produtos naturais, não é vendido em outros sites, apenas no site oficial. Lembrem-se que para ajudar vocês, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial, onde eu comprei e chegou com a garantia do produto original. Entrando nesse link escrito em azul na descrição, você já pode comprar o produto, e ver as informações que vocês precisam. E então, essa série de informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu consegui ajudar vocês, por favor, deixe seu like. Se você já experimentou o produto, deixe aqui também para ajudar outras pessoas que estão procurando, informações sobre o Lift Detox Caps. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos abundantemente, e muito sucesso! Olá pessoal, tudo bem?